Bem-vindos ao programa A Cara do Futuro. Meu nome é Esdras de Lúcia e hoje vamos viajar no tempo para entender como será nossa vida daqui a alguns anos. Cada vez mais, quando imaginamos uma grande cidade, pensamos em poluição, trânsito, caos e superpopulação. Afinal, estamos falando de lugares com milhões de habitantes, cada vez mais carros, consumo de energia alto e estruturas básicas que com o tempo ficam frágeis. Não tem como evitar. As cidades vão continuar a crescer. Mas calma, o nosso episódio de hoje vai trazer soluções futurísticas que podem ser a resposta para o nosso bem-estar nessas grandes megalópolis. E para isso, fomos ao interior de São Paulo conhecer uma tecnologia revolucionária que está tirando água potável do ar. Em Minas Gerais, uma iniciativa transformou quase todos os canteiros de uma cidade em hortas comunitárias. Na capital paulista, veremos uma empresa que possibilita que você gere sua própria energia elétrica portátil. E no Paraná, vamos conhecer como serão as construções do futuro, com materiais inteligentes de fácil instalação. Então se prepare, pois conheceremos as possíveis megacidades do futuro e como a tecnologia de hoje vai construir esse amanhã. A maior megacidade do mundo é top, com mais de 37 milhões de habitantes. Você consegue imaginar isso? Aqui no Brasil, a nossa maior cidade é São Paulo, que já tem cerca de 20 milhões de pessoas. Ambas são exemplos de megacidades. Para explicar melhor, uma megacidade é uma aglomeração urbana com mais de 10 milhões de habitantes. E esses números não vão parar de crescer. As previsões indicam que a população do nosso planeta no ano de 2050 chegará a cerca de 10 bilhões de pessoas. E todo esse povo aí vai precisar de comida, água, energia, enfim, tantos outros recursos vitais. Mas vamos por partes. Antes de conhecermos as ferramentas que vão salvar o nosso amanhã, que tal imaginar como serão essas cidades? Me parece que as cidades, como elas se organizaram, elas não estão mais sustentáveis. A gente pega e vê a produção de alimento, não é sustentável, tem que vir de outras fontes. A gente vê filas em hospitais, parece que não é sustentável. A gente vê o trânsito parado, parece que não é sustentável. Então, o caminho que eu enxergo é um caminho de sustentabilidade para qualquer ecossistema. E isso indica que a gente vai ter uma fragmentação dessas metrópoles. Extrapolar as diferenças que existem naturalmente entre as pessoas. Muito disso se manifesta na cidade. A cidade não é um lugar com hegemonia. E a tecnologia de ordem amplifica esse potencial todo. Então, a gente vai viver uma sociedade em que as pessoas vão pensar em inovação, vão viver em inovação. E vão pensar isso em todos os âmbitos da sua vida. Então, seja na escola, seja a forma de se aprender, a forma de se ensinar, a forma de se criar coisas. Mas, a gente vai ser totalmente mais moderno, totalmente mais livre desses paradigmas, dessas amarras. Vamos começar falando de uma coisa que nem eu e nem você pode viver sem. Água potável. Com certeza você deve lembrar que recentemente vimos muitas cidades do Brasil sofrendo um período de seco histórico. Foi uma época caótica, onde vimos como a água é importante. Foi pensando nessa necessidade que surgiu um dos produtos mais revolucionários que você vai conhecer. Uma máquina que tira água potável do ar. Se liga aí. É um sistema que se assemelha muito a um sistema de condensação semelhante ao sistema de ar-condicionado, só que ele não tem o intuito de refrigerar ar. Tivemos que desenvolver alguns metais especiais para essa condensação, para que a água já saísse ali praticamente própria para ser potabilizada. Através de sensores, esta máquina consegue identificar a qualidade da água que você vai beber. São eles que analisam se o nível de oxigênio e sais minerais estão bons para o consumo. Então, esse foi o nosso pool da tecnologia. Foi transformar a água condensada em água potável. Mudar a formatação de obtenção de água é que é a solução. Porque filtros já não resolvem mais. A Amazônia, por exemplo, é o local onde tem mais quantidade de água doce do planeta. Só que nem uma gota é potável. É uma água rica, principalmente em metais pesados. Que qualquer filtro que você coloca em qualquer dos rios da Amazônia, satura em minutos. O que, com a água condensada, isso não acontece em razão de já se obter uma água através de evaporação. Hoje, estas máquinas abastecem casas e condomínios. Mas amanhã, elas poderão ser grandes fazendas de extração de água. A tecnologia será capaz de encher as nossas caixas com uma água super pura para o consumo. Nós temos equipamentos muito pequenos. Um até está aqui atrás de mim, que é o que nós vamos lançar agora em 2016. Que esse equipamento, ele produz 20 litros de água por dia, que é para abastecer com água ultra pura, potável em uma residência ou até um escritório. Mas nós temos equipamentos maiores, que são módulos que nós desenvolvemos, que produzem até 5 mil litros de água. Que é para esse uso corporativo, ou até para condomínios. Mas, deixando bem claro que essa água é uma água ultra pura, ótima para consumo e de ingestão. E não para se utilizar para jogar fora, para limpar a calçada, lavar carro, não. O nosso intuito não é isso. O nosso intuito é uma água especial feita para nutrição. E uma das principais características desse produto é que ele pode ser instalado em qualquer ambiente, podendo produzir água tanto em uma grande cidade como em um deserto. A água, ela pode parar de se precipitar em formato de chuva em qualquer local do planeta, como nós já fizemos testes aqui no Brasil e fora, em locais onde não chove, mas, no entanto, existe uma umidade do ar suficiente para a obtenção de água. A tecnologia está se ampliando, está se barateando. Consequentemente, a tendência é ela se popularizar em muito pouco tempo. Nós estamos trabalhando para isso. Eu acredito que essa sistemática é o futuro. Eu vi isso há quase 30 anos atrás e continuo vendo isso para os próximos 200. Inacreditável, não é mesmo? E esta é só a primeira ideia para as megacidades do futuro. Não saia daí, hein? Já já voltamos com muito mais. Estamos de volta com a cara do futuro. Então aproveita e dá uma olhada aí ao seu redor. Quantas coisas que precisam de energia elétrica você passou a usar recentemente? Agora pense em seus vizinhos, no seu prédio, no seu bairro. As megacidades vão precisar de cada vez mais energia elétrica. Afinal, serão milhões de pessoas vendo televisão, tomando banho e ligando o ar-condicionado. Assim, vamos precisar de cada vez mais formas de captar energia. Para evitar apagões, teremos que contar com todas as maneiras de gerar eletricidade. Tendo isso em mente, esse pessoal resolveu transformar tudo ao nosso redor em captadores de energia solar. Até mesmo você, quando estiver andando na rua. Dá uma olhada. Pensando na geração de energia em locais menos apropriados, como comunidades ribeirinhas no Rio Amazonas, eles criaram uma ideia que vai trazer qualidade de vida para milhares de pessoas. O sol não deve acabar, não vai acabar. Então, é como utilizar essa fonte e transformá-la em benefício da sociedade. E a geração solar é exatamente isso. Diferente das outras fontes de geração, a geração solar consegue ser uma geração que possa ser usada no ponto de consumo. Então, você pode usar aonde você está consumindo. Então, no telhado da sua casa, você pode botar uma placa solar e consumir essa energia. Como você pode ter grandes usinas solares. Em locais específicos, em tamanhos bastante grandes. O futuro será dominado por formas de captação de energia individual, diminuindo o impacto no meio ambiente e criando estruturas sustentáveis. A ideia é assim, é mostrar exatamente a capacidade da geração solar em prover energia no ponto de consumo. Então, o exemplo da mochila é esse. Onde você tem um painel solar na sua mochila, onde você pode carregar o seu celular. Então, você vai se manter conectado porque energia não vai faltar. É aí que você mostra e demonstra a utilização da geração solar para você suprir a sua demanda de energia naquele momento que você está se utilizando dela. Ao mesmo tempo, a gente tem geração solar sobre águas e lagos, em lagos e reservatórios. Então, a gente bota um flutuador com uma placa em cima e a pessoa pode gerar energia através de um local aonde não impacte o uso para outras formas. Então, usa-se áreas que já são exatamente alocadas para outros usos, como rios, lagos e reservatórios. Usa-se local para a produção de energia, evitando a utilização de áreas mais nobres para outros usos. E olha só, uma das últimas descobertas nessa área foi a criação de painéis solares transparentes, que parecem vidro e que prometem revolucionar a geração de energia elétrica. Então, cada vez mais está se desenvolvendo o uso de coisas que sejam mais compatíveis com o design, com a, assim, reduzir a agressão à vista, a você ter um visual muito mais agradável do que você tem hoje com as placas atuais. Eu já vi casos onde a janela é a janela já com filetes de geração solar. Então, isso está acontecendo. Então, a inovação que vai nos contribuir para a gente poder, cada vez mais, fazer a geração no próprio ponto de consumo. Primeiro que ela vai ficar até mais econômica no futuro. Na hora que você tiver mais escala e que nessa escala você puder conseguir baixar custo, vai ser a nova forma de produção. Agora que já vimos novas formas de criar energia nas megacidades, vamos conhecer uma solução super criativa para o cultivo de alimento para milhões de pessoas. Plantar é algo que a gente faz há muito tempo, mas desenvolver novas técnicas de plantio é bem a cara do futuro. Em Sete Lagoas, Minas Gerais, uma iniciativa criou hortas comunitárias que geram emprego, alimento e qualidade de vida para a população. Essa ideia daqui em Sete Lagoas, ela já existe há 30 anos. O primeiro projeto foi implantado em 82, uma única horta com 35 produtores. Sete Lagoas vivia uma expansão industrial muito grande. O pessoal vinha do interior em busca de emprego, chegava aqui e eles não tinham qualificação e ficavam sem renda. E começou a absorver esse pessoal que vinha do interior para poder utilizar os espaços para obterem renda. A gente conta hoje com sete hortas, né? E elas estão divididas em vários bairros da cidade. Agora imagine isso em um terreno baldio aí na sua cidade. Essa ideia, que parece super simples, tem um impacto direto na sociedade e na forma das pessoas se relacionarem com o espaço urbano. As famílias que ingressam nesse programa são famílias com vulnerabilidade socioeconômica. Ela começa, de uma certa forma, a gerar renda para ela, que é a função do programa mesmo, né? Ela consome parte daquela produção a título da segurança alimentar dela, né? E outra parte excedente ela comercializa. E o que a gente vem acompanhando ao longo dos anos? Que existem famílias que estão mudando completamente o nível de vida. Já comprei carro, já comprei chacra, casa. Eu construí tudo aqui. Em Sete Lagoas, são aproximadamente 300 famílias que estão envolvidas com o projeto, criando alimentação de qualidade e sem agrotóxicos. E essa ideia não vai parar por aqui. Então, a tendência é crescer. A gente já tem projetos para novas hortas, né? E eu vejo essa mudança, essa tomada de consciência, que para nós é o que é mais importante, das pessoas que estão inseridas no programa. De saber que elas podem resgatar a cidadania delas. Eu acho que é o caminho, né? A gente está no caminho, já vem batalhando há 30 anos com esse programa. E Sete Lagoas hoje é referência para várias cidades. Nós já tivemos aqui até comitivas internacionais conhecendo o programa. Eu vejo a solução, eu vejo uma saída, eu vejo o que é o futuro, né? E isso são as práticas rurais acontecendo no espaço urbano, né? A urbanização está tomando conta, né? De tudo. O espaço rural cada vez mais diminuindo. Então, é a solução. Eu vejo que é uma forma da gente continuar mantendo tanto as raízes, né? das famílias é uma forma da gente continuar tendo um alimento de qualidade de onde a gente sabe que está vindo. Então, eu creio que sim, que essa é uma saída, é uma salvação, sim. Que projeto sensacional! Quem sabe você não tenta implantar isso aí na sua cidade, conversando com o poder público? Assim, cada um de nós pode fazer um pouquinho para construir um amanhã melhor. Segura aí, que já já voltamos com a cara do futuro. Estamos de volta com a cara do futuro. As cidades tendem a se tornar inteligentes, mais conectadas e planejadas para oferecer estruturas que facilitem a nossa vida. E o exemplo do futuro aqui no Brasil vem da cidade de Águas de São Pedro, no interior de São Paulo. Lá está em andamento uma experiência que integra tecnologia de ponta e educação para melhorar a qualidade de vida da população. Pensando no bem-estar e na economia do povo, a cidade tem internet com acesso livre em diversas áreas, transporte público gratuito e iluminação inteligente. E essas não são as únicas formas em que a tecnologia ajuda as pessoas. Temos que dividir cidade digital e cidade inteligente. Então, cidade digital, educação. Então, foram doados 400 tablets para as crianças na nossa escola municipal. Na segurança, colocamos 15 câmeras de alta resolução nos pontos principais da cidade. Na saúde, nós tivemos um grande lançamento, que se chama Água Sem Dengue, que é um aplicativo. O que esse aplicativo faz? Ao ver um foco de dengue, através do celular, ele pode tirar uma foto, já tem o GPS no celular, ele informa o local que está. A hora que ele dá o enviado, vai direto para a Secretaria de Saúde. Então, rapidamente, é sanado esse problema. O estacionamento inteligente, o que ele proporciona? Através do aplicativo, você consegue saber onde tem vaga ou onde não tem vaga. Então, por exemplo, o seu João, ele desce todo dia às 10 horas da manhã na padaria. Ele é um aplicativo e vê como que está o movimento. Se tem vaga, se não tem. Se ele vai a pé, se ele vai de carro, se ele vai de bicicleta. Então, tem a escolha. Estamos agora com o projeto de lixeira inteligente, que vai ser colocado aqui no boulevard. O que é lixeira inteligente? A pessoa joga o lixo, dividido. Ela compacta sozinha o lixo. E eu, através da minha plataforma, eu vou saber quando a lixeira está cheia ou não. Certo? Então, eu já economizo na mão de obra. Outra coisa, é implantação de sensores nos jardins da cidade. O sensor, ele sabe quando precisa de água ou não a terra. Então, ele aciona sozinho. Nós temos um bosque, uma área verde muito grande. Então, nós estamos catalogando todas as nossas árvores. E, através do QR Code, a pessoa vai chegar e vai poder ver toda a história da árvore. Então, a organização de uma cidade passa pela tecnologia. E, principalmente, para o bem da população. A população paga imposto, ela quer uma prestação de serviço melhor. Sem tecnologia, não vai conseguir gerir uma cidade com qualidade. Nós estamos falando de qualidade. Qualidade de gestão. Todos aqui sentem orgulho de morar aqui nessa cidade. Nos últimos anos, estamos acompanhando o drama de milhões de refugiados saindo de seus países e buscando uma nova vida, com mais segurança e oportunidades. Essas migrações causaram a chegada de diversos novos habitantes nas cidades. E, com isso, o crescimento descontrolado e não planejado de áreas urbanas. Pensando neste cenário, uma empresa do Paraná está usando a tecnologia para ajudar a Alemanha a dar esperança e uma nova vida para milhares de refugiados. Então, a forma como a Alemanha está tratando essa situação da migração, eu vejo ela muito positiva. A habitação é o ponto focal. Para que não se formem guetos, como normalmente acontece, em situações que você tem uma expansão urbana muito rápida e não planejada, eles estão buscando fazer isso de forma a levar os equipamentos urbanos a esses núcleos populacionais. Como é o caso do nosso sistema construtivo e como devem ter outros sistemas empregados. Esta construção em blocos, com material inteligente e proteção de calor, foi a escolha perfeita para governos europeus na construção das casas dos refugiados. Um dos pontos favoráveis é que estas casas podem ser erguidas num pequeno espaço de tempo e oferecem a mesma qualidade das construções de alvenaria, agilizando o processo de assentamento de novas áreas urbanas. O que se tem como sistemas inovadores de construção são processos diferentes do que é a alvenaria convencional, o empilhar tijolos. Então nós trabalhamos com o processo à base de materiais compostos, que é resinas poliméricas reforçadas com fibras, no nosso caso fibra de vidro. Então é um sistema que eu produzo partes numa indústria, levo para o canteiro de obra e monto, como um lego. Esse é o conceito em linhas gerais. Você chega na obra e só vai estar encaixando nos perfis. Então isso faz com que você não tenha resíduo, como acontece na alvenaria convencional, onde você tem que estar quebrando o bloco para ajustar. Então todo esse trabalho, desperdício, por exemplo, na hidráulica, que tem que fazer rasgo na alvenaria para embutir tubulação, nesse sistema você já tem ele todo pronto. A questão da personalização de um projeto, que ele é garantido pela construção convencional. Então esse é um nicho de mercado que a gente não procura atuar. Na verdade, onde se enquadra a construção industrializada é onde você tem uma demanda grande por obras, normalmente num tempo curto disponível para a execução delas. Os materiais convencionais, quando expostos a intempéries, eles tendem a se degradar. Então você precisa ter manutenções periódicas e manutenções preventivas. Materiais compostos com matrizes poliméricas, que é o que a gente usa, ele não se degrada pela ação de chuva, vento e sol. Então a perspectiva de durabilidade desse produto é muito maior. A construção dessas casas, elas vêm atender a uma demanda de mercado muito grande, principalmente em casas populares, né? De proporcionar uma moradia digna, uma moradia que tem conforto. Existem muitas coisas que incomodam a sociedade hoje em dia e que até pouco tempo atrás a gente não tinha as condições necessárias para você conseguir desenvolver isso. E quais são essas? A internet onipresente, recurso computacional a baixo custo e software, de fácil acesso, principalmente software open source, conhecimento consolidado lá em software, acessível a todo mundo. Aí a coisa muda, porque aí você consegue começar a colocar os países numa competição legal, que é vamos resolver um problema junto, que é do seu país e é do meu também. Muito louco, né? A maioria das pessoas está num carro, que é um veículo que pesa tonelada, que polui o meio ambiente, que ocupa um grande espaço na via para levar normalmente uma, no máximo duas pessoas, né? Só esse questionamento é um questionamento muito louco para a forma como a gente organiza as nossas metrópoles, né? Se você tivesse, por exemplo, semáforos inteligentes, interconectados, que conseguissem medir o fluxo de carros ao longo da cidade e alterar o tempo dos semáforos de acordo com a onda de carro que está vindo, isso já iria dar mais fluidez no trânsito naturalmente. Esse é o tipo de aplicação possível para a internet das coisas. Algo indica para mim, um feeling que eu tenho, é de que a gente vai ter que se reorganizar como sociedade, não sei se de forma vertical ou se de forma distribuída, para que seja sustentável, porque de fato, hoje não é. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido este episódio da Cara do Futuro. Talvez em um amanhã bem próximo estejamos em cidades voadoras ou no meio do oceano pensando, como chegamos aqui? Mas o importante nisso tudo é tentar ao máximo criar oportunidades para todos os habitantes que vivem nessas cidades. Afinal, merecemos viver com dignidade e oportunidades. Vejo vocês em breve com mais inovações tecnológicas que estão mudando a nossa forma de pensar o mundo. Até lá! Até lá!